oi meus chuchus bom gente hoje mais um vídeo aqui no carro porque eu vou gravar mais um vlog indo para o dentista porém dessa vez vou com meu pai ele também vai dar uma olhada nos dentes dele o que vai fazer você vai fazer um check-up e eu vou fazer manutenção no aparelho então antes de tudo deixem o like se inscrevam no canal e ativem o sininho quinta saída em avenida europa ativem o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que eu vou postar aqui no canal beleza bom basicamente agora a gente tá indo para o dentista já tô arrumada aqui eu coloquei essa blusa de manga comprida porque tá frio bom que agora tá sol e o sol tá esquentando né mas tá frio aqui em americana meu pai também tá tudo acasalhado ali coloquei uma calça e esse corset e trouxe uma moletom mas eu não tô com vontade de colocar moletom agora por causa do sol mas a gente tá indo lá e eu vou fazer manutenção no aparelho tem algumas portória pegue segunda saída em avenida europa avenida europa dessa vez tem algumas coisas para arrumar porque eu percebi que esse brácte aqui ele tem uma um dentinho não sei explicar é uma parte do brácte que tá torta entendeu eu percebi isso e eu vou ter que arrumar eu vou falar para a doutora lá para ver o que ela vai fazer porque por conta disso o elastiquinho do aparelho ele fica torto também não sei se muda alguma coisa mas tem que avisar ela mas tem que avisar ela e também tem outra coisa é o ferrinho do aparelho de cima ele sair lá de trás então também tem que falar isso além de que eu vou trocar os elastiquinhos como uma manutenção normal entendeu não que eu vou mudar de cor você acha que eu coloco preto dessa vez faz tempo que eu não mudo ele não desbota eu o que o preto não desbota eu tô uns três meses já de vermelho vermelho é legal né eu acho mas preto deixa mais branco dentro fica bonito preto também faz tempo que eu não ponho preto será que eu mudo hoje eu coloco preto faz tanto tempo acho que eu vou colocar preto dessa vez preto eu gostava bastante porque deixava mais branco dentro acho que é por causa do contraste né pode ser daí ficava mais branco mais branco então a gente tá indo para lá e quando eu chegar lá a gente mostra mais coisa para vocês cheguei gente ó tô aqui e agora a gente vai esperar não sei quem vai ser o primeiro se vai ser meu pai ou se vai ser eu e daí quando a gente for chamada alguma coisa daí eu mostro para vocês mas agora você vai ficar esperando bom gente aproveitando que agora o canal tem os comentários ativados comentem aqui embaixo qual é a cor do elastiquinho que vocês acham que eu vou colocar escreve aí embaixo aqui eu não sei se consegue ver tem um negocinho que tá torto ah por baixo ali é e esse carrinho solto lá aí a gente vai trocar e o que que você acha de ter dado essa lixadinha pode deixar mais um pouquinho pode ficou mais bonitinho acho que vai ficando diferente não é rai aqui vem uma trança bom gente a gente já tá saindo do dentista porém a gente vai ter que passar no shopping para o meu dentro dele ele já fez a consulta dele e daí acho que a gente vai passar no shopping aproveito para comprar um milkshake eu amo o milkshake do Burger King de verdade muito bom pelo amor de Deus é maravilhoso agora a gente tá indo para tipo um shopping é como se fosse um shopping mas não é porque ele é bem pequeno é que a gente já foi não sei se foi no último vídeo que eu fiz de dentista mas a gente foi lá que eu tive que fazer a minha panorâmica daí a gente vai marcar um horário lá que é rapidinho você faz na hora entendeu daí a gente vai aproveitar e passar no Burger King que nem a gente fez da última vez então a gente tá indo lá meu pai tá aqui dirigindo não sei se tá perto é sete minutos daqui e daí quando a gente chegar lá eu mostro pra vocês como é que é mais ou menos gente eu já cheguei olha tô aqui já no shopping eu tô no consultório meu pai entrou naquela salinha e agora ele tá fazendo lá a panorâmica enquanto estou esperando ele depois a gente vai passar a parte da alimentação e eu acho que vou pegar um milkshake depois eu vou perguntar pro meu pai como foi mas não dói nada porque você vai colocar um palito na sua boca você vai ficar morrendo um palito e daí vai ficar girando uma máquina na tua cabeça assim vai ficar girando assim e você tem que ficar com o palito na boca e com a boca fechada só isso daí vai ficar uma máquina gigantesca girando na sua cabeça você tem que ficar paradinha porque se eu tô com um colete pesado assim você fica paradinha da última vez que eu comecei a rir eu queria rir entendeu quase que eu rir mas eu me segurei a mulher tava tava me vendo deu tudo certo? tudo certo agora só aguardar o resultado como que foi? eu fiquei de pé ali segurando o negócio ali pra fazer a panorâmica você tem que colocar um palito na boca? tem que colocar um palito na boca e tirar foto dos dentes foto em perna dos dentes e ó ali é o Burger King daí eu vou pedir um shake de baunilha com nada só baunilha porque é isso que eu gosto é maravilhoso acho que eu vou pedir para o meu pai tirar foto minha depois a gente veio aqui, pediu e o do meu pai já tá pronto o teu tem que misturar né? o meu não, é só colocar sério fiquei mal agora hein, fiquei mal o meu é só de baunilha e o dele que tá pronto primeiro não, não é verdade? agora eu tenho que ficar esperando agora sim agora eu vi vantagem nossa isso aqui é tão bom gente, sério você conseguiu puxar? é muito bom bom gente, agora a gente tá indo pro carro porque assim eu não tava com tanto frio né mas a gente tá tomando coisa gelada daí eu comecei a tremer talvez a câmera esteja tremendo um pouquinho porque eu tô com muito frio então eu falei, pai vamos pro carro porque no carro tá sol batendo você tá nozinho pai? bora ai que dá sol ai meu, tá tendo vento hein delicinha tá bem no sol eu ainda acho que eu tô tremendo ai gente, sabe alguém desistiu de ficar aqui o ar livre sabe gente? parece que tá frio né parece que tá vento né tá ventando um pouquinho eu tô só com um pouquinho de fio hein ele falou, vamos até aqui no ar livre mas tava tendo um ventinho ali bem gostoso ai ai hein não dá pra ver nada nesse sol bom, como esperado o Roberto esqueceu de terminar o vídeo mas tô aqui pra pedir pra vocês comentarem no vídeo porque agora vocês conseguem então comentem bastante digam o que vocês acharam se vocês fizerem mais vídeos dê o vídeo do dentista comentem também deixem like se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações e já que tem comentário agora se vocês ficaram até aqui só falam que vocês ficaram até aqui nos comentários tá bom? porque daí eu vou saber que vocês assistiram até o final não esquece de me seguir no instagram também um beijo e tchau 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 E assim ficou pronto.